Olá, turminha do quarto ano, quinta-feira, nossa aula de filosofia. Hoje nós vamos estudar ainda mais, abordar o tema O Pensamento. Semana passada foi uma atividade bem simples para vocês fazerem, lá da página 37 até a 39, onde vocês teriam que pintar de azul o quadrinho daquilo que está sobre o nosso controle e de vermelho o quadrinho daquilo que não está. Então o menino aí, na primeira imagem, ele está pensando, está sobre o meu controle? Sim, né? Então eu pinto de azul, meu pensamento está sobre o meu controle. É uma tempestade, está sobre o meu controle? Não, então eu pinto de vermelho. Fazer a tarefa da escola, está sobre o meu controle? Sim. Ajudar uma pessoa, está sobre o meu controle? Também sim. O pôr do sol, o nascer do sol, está sobre o meu controle? Não. Então eu pinto de vermelho. Aprender a andar de bicicleta, está sobre o meu controle? Sim. A minha aprendizagem está assim, se eu quero aprender, eu aprendo. Na 2, vocês teriam que observar a foto de um parque e desenhar o que esse parque te faz lembrar. Na 3, a mesma coisa, o que o cachorrinho te faz lembrar. Então como é uma coisa pessoal, a tia Débora já deu uma olhada, né? Tanto nas pessoas que já me mandaram pela plataforma, quanto pelo WhatsApp, tá bom? Mas vamos para o nosso conteúdo de hoje, né? Continuamos falando sobre o pensamento. O pensamento, ele permite aos seres pensantes, que somos nós, seres humanos, a modelarem as nossas percepções em relação ao mundo, né? O pensamento, ele nos ajuda a construir o nosso conhecimento. Tal atividade, ele confere a nós, seres humanos, oportunidade de aprender e a descobrir esse conhecimento. E as nossas emoções, elas estão presentes, certo? Nos nossos pensamentos. Então a gente pode ter pensamentos felizes, pensamentos tristes, pensamentos que nos remetem ao amor, pensamentos que nos trazem angústia. Então, muitas vezes, esses pensamentos, né? Corroborados de sentimentos, eles acabam influenciando as nossas ações. E aí eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês, ó. Essa imagem aqui, certo? O coração com uma chave, ele te remete a quê? Digamos que aqui seja o sentimento do amor. E o amor te faz lembrar de quê? De quem? Já essa imagem aqui, ó. É uma bombinha, né? Ela remete a paz. O que te faz pensar na paz? Quais são as tuas atitudes, né? Quais são as pessoas que te transmitem paz? E esse rapazinho aqui, né? Ele é um menino corajoso, né? Coragem. Quem é uma pessoa ou um ato que faz com que você lembre de ser corajoso. E nós temos aqui uma menina ajudando a sua avó. Ela respeita a avó dela. Então, assim, qual é a atitude aqui que a gente faz lembrar sobre o respeito? Qual é a tua ação? E esse personagem aqui, ele tá chorando, né? Ela tá ficando divertidamente, ela é a tristeza, né? Qual, quando você tá triste, o que é que você pensa? Então, essas imagens também, elas nos ajudam a perceber, certo? Os nossos pensamentos, elas influenciam, né? Os sentimentos, eles acabam influenciando, certo? Os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas ações. O filósofo Epitec, ele diz que isso não é sábado, né? A gente não deve deixar as nossas emoções agindo pelos nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porém, nós somos seres humanos e, muitas vezes, a gente acaba fazendo com que as nossas emoções, elas tomem de conta. A atividade de hoje, ela é, né, bem simples. Vocês vão escrever cinco frases, certo? Que demonstram diversos tipos de sentimentos. Pode ser o que eu dei como exemplo na agenda de vocês, né? Que era o respeito, a felicidade, a tristeza, a coragem. Mas também pode ser outros sentimentos que vocês queiram, que vocês desejam, tá bom? Um abraço e um beijo pra todos vocês. Tchau!